10 animais domésticos que vivem numa fazenda Cabra As cabras são criadas para a produção de leite, carne e derivados. 10 animais domésticos que vivem numa fazenda Cachorro Além de grandes companheiros, os cães também servem tanto como cuidadores do pastoreio de rebanhos quanto de guardiões das fazendas. 10 animais domésticos que vivem numa fazenda E ajudam no manejo dos rebanhos 10 animais domésticos que vivem numa fazenda No chão ou um grande viveiro não é recomendado devido às grandes umidades Reduzindo assim bastante a sua produção de carne e ovos Coelho Coelho Significa que ele está feliz e quer seu carinho E aí Galinha As galinhas são criadas como fonte de carne e ovos. Galinha Gato Os gatos atuam na guarda e vigia da fazenda e têm boa relação com os seres humanos. Gato 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 A Gato Gato Ovelha As ovelhas são uma fonte de carne, laticínios, lã e couro. Gato Porco O porco é criado para a produção de carnes e derivados. Sua carne é a mais consumida do mundo. Gato 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 Vaca A criação de vaca consiste na produção de carne, leite e couro. Gato 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 Gato